A gasolina passou dos 4 reais. Eu sei que já é notícia velha e ruim, mas se você não sabia, desculpa, tá aí ó. E nessa quarta-feira, abastecer com um bom humor, você tá sorrindo aqui no poço, o preço da gasolina é isso aí? Não sorri pra você, mas a gasolina não tá de sorrir, não. Gasolina beirando os 4,40. Como é que o frentista faz pra vender? Mas a gente tenta cativar o cliente pra ele não sair insatisfeito, porque não tem pra onde correr. É, quando não tem jeito, o jeito é esse mesmo. Você encheu o tanque ou colocou pouquinho? Não, eu enchi o tanque. Enchi o tanque? Enchi o tanque. Corajosa, hein? Mas não tem outro jeito, né? Não tem que andar? O Edson é economista do IBGE, instituto responsável pelo índice de inflação medido pelo IPCA, índice de preços ao consumidor amplo. Ele também tá perplexo. Uma família que ganha mil reais, ela gasta, por exemplo, 250 reais com alimentação e gasta 200 com item transportes, né? Então, esse item pesa muito pras pessoas no Brasil e no estado de Goiás, em Goiânia, não é diferente. Isso significa que um aumento dos preços dos combustíveis tem um impacto muito grande sobre o poder de compra de todas as famílias brasileiras, as famílias goianienses. O acumulado da inflação de 2017, que inclui vários serviços e produtos até agora, é de 0,70%. E a gasolina contribuiu com quase 3%. O índice de agosto baixou para menos 0,03%, o índice de inflação. Mas a gasolina, que compõe os itens pesquisados no setor transporte, subiu 6,06%. E olha que nos meses de junho e julho, os preços da gasolina e do etanol baixaram. Olha aí, ó. Em junho, a gasolina baixou 0,20%, julho mais de 1,5%. O etanol variou aí, ó, entre 1,68% e quase 2,5% mais baratos nesses dois meses. Este é um posto de gasolina que fica aqui no setor Bueno, na região bem movimentada. E como vocês percebem, certamente deveria estar mais cheio. Não está, evidentemente, por causa dos preços. Vocês viram aí os números que nós mostramos. A gasolina aumentou mais do que o índice de inflação acumulada agora em agosto. E a nova justificativa para que esses preços subissem lá para cima, passando a barreira dos R$ 4,00, é de que o furacão Irma provocou estragos também no preço do barril de petróleo. Isso explica, mas para o consumidor não justifica nada. A Petrobras, ela vem com a prática de preços, que é o de alinhamento dos preços nacionais aos preços do mercado internacional. A alegação da Petrobras é que isso tem a ver com o furacão, furacão Irma, que atingiu os Estados Unidos, importantes áreas de refinamento de petróleo. E aí isso acabou impactando os preços internacionais e isso foi repassado para o mercado interno. Daqui para frente, a estratégia parece ser ir até onde o preço é melhorzinho. Achei ele mais barato, R$ 3,99. Onde que é? No próximo posto ali. Ah, então tá bom. Vou lá nele lá. É, mas daqui para frente mesmo, enquanto ninguém sabe onde isso vai parar, a galera vai dizer, coloca vintinho aí. R$ 20,00, né? Não dá para colocar muito, não. A gasolina está cara. Demais, né? Muito cara. A gente não está conseguindo aí abastecer para colocar o tanque cheio, né?